Pessoal, a bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição tem feito denúncias constantemente sobre o projeto de privatização do governo Bolsonaro. E eles querem vender tudo, como disse o ministro Paulo Guedes, inclusive a Petrobras. A nossa bancada está fazendo um estudo sobre isso. Eu vou mostrar para vocês o que é a Petrobras hoje e o que ela seria caso ele consiga esse processo de privatização. O projeto ainda tem que passar aqui na casa, pelo menos o de privatizar a Petrobras, a empresa. Mas vejam bem, este aqui é o mapa que a Petrobras tem hoje. Então vocês vão ver que tem muita refinaria, tem gasoduto, aqui nós temos terminais, temos biocombustíveis. Enfim, este é o quadro da Petrobras aqui no Nordeste Brasileiro. Veja bem, isso gera emprego, isso gera renda, isso é uma fonte de riqueza inestimável para o Nordeste Brasileiro, que é uma região que precisa de muito desenvolvimento. Pessoal, olha o que vai acontecer com a Petrobras no Nordeste, caso Paulo Guedes e Bolsonaro privatizem a empresa. Vai sobrar uma refinaria lá no Rio Grande do Norte. Por enquanto, este é o governo Bolsonaro. Agora, podemos nós entregar uma empresa como a Petrobras, que ficará na mão de grandes empresas controladas pelo capital financeiro internacional e pelos Estados Unidos? De jeito nenhum, vamos lutar. Nós temos uma frente que nós agora formamos poderosa, que é a frente em defesa da soberania e de luta pelo Brasil. Um grande abraço a todos e Lula livre.